Um ataque à bomba contra uma mesquita no centro da capital da Síria matou pelo menos 15 pessoas e deixou outras dezenas feridas, segundo informações divulgadas pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Imagens transmitidas pelo canal de televisão oficial do país mostram o interior destruído do prédio e vários corpos espalhados pelo chão após a explosão. A mesquita Al-Imani fica no bairro de Mazra'ah, em Damasco. O líder religioso sunita mais importante da Síria, que apoiava o regime do presidente Bashar al-Assad, também foi vítima do atentado suicida desta quinta-feira. Os sermões do Sheikh Mohammed Saeed al-Buti eram transmitidos com frequência pela televisão estatal.